De cima fazendo renda E o ronco do fone sem parar Eu danço com ela de chinelo E ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar Recai, ela recai O chameiro da oeste A gente faz a festa e vai botando pra quebrar O povo fica vendo que tá bom Que tá bom que a gente é bom no pão A gente faz aquele passo um miuinho No escuro agarradinho e bota açúcar no café A gente faz aquele passo um miuinho No escuro agarradinho e bota açúcar no café Do café, do café A gente no escuro bota açúcar no café Do café, do café A gente no escuro bota açúcar no café O morro só é gostoso quando tem muita mulher Mas quando tá eu e ela arrastando o pé A pa ver com o dinheiro eu nem beijo Só sei todo beijo, bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Bora Zé Ribeiro, rocha menino Eita coisa, é uma boa, pega o céu Eu danço com ela de chinelo e ela também de chinelo A gente faz a poeira levantar, reca, ela reca É o chamego da mulher, a gente faz a festa e vai lutando pra quebrar O povo fica vendo que tá bom, que tá bom Que a gente é bom no pé A gente faz aquele passo miúdinho, no escuro agarradinho Bota açúcar no café, se faz aquele passo miúdinho Agarradinho, bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Porra só é gostoso quando tem muita mulher Mas quando tá eu e ela arrastando o pé Apaga o cordeiro, eu nem pego Só sei que todo beijo bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Do café, do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Do café, do café, a gente no escuro bota açúcar no café Que falta eu sinto de um bem Que falta de paz no jodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Esse jeito assim E alegre o meu viver Que falta eu sinto de um bem Que falta me faz um jodó Mas como eu não tenho ninguém Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim, não só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um chocó pra mim Esse jeito assim Que alegre o meu viver Boa tarde, Pedro Estonho Gado murge sem par Com saudade do vaqueiro Que não vem mais a boiar Tão valente a cantar Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo E aí, gado, ô O vaqueiro nordestino Morre sem deixar tostão E o seu nome é esquecido E o seu nome é esquecido Nas quebradas do sertão Nunca mais morrerão Seu cantar, irmão Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo E aí, gado, ô Sacudido numa cova Desprezado do senhor Lamentando o seu cachorro Que ainda chora Sua dor É demais Tanta dor A chorar Do amor Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo Tengo, lengo, tengo, lengo, tengo, lengo, tengo E aí, gado, ô Tu lembraste de uma morena que quase morreu um belo dia Ainda me lembro meu cenário de amor O lampeão aceso, o guarda-roupos, o encarado, o espirinho amassado debaixo de um batom Copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede corrigando a balançar Do cantinho do quarto, o rádio, o apeio, o rosto Cheiro de amor e de perto, o de fio Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho amor de caçador Que tentação E a morena me beijando o frio da abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o cenário de amor Uma esteira O meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha bela cela Ao lado do meu velho amor de caçador Que tentação E a morena me beijando o frio da abelha E a lua malandrinha pela brechinha da telha Fotografando o meu cenário de amor Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira 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 Juro o eterno amor Mas só me machucou Só mal tratou esse meu pobre coração Não ligue mais pra mim Não tente me iludir Não me procure mais Pistoleira 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 Juro o eterno amor Mas só me machucou Só mal tratou esse meu pobre coração Você não vale nada Pistoleira 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 Meu céu, meu horizonte, aperto A minha estrada para o amor O meu caminhar É a tristice sem ter você Meu céu, mudou de dor Sem teu amor, tudo apenal Posso fraquejar Nessa espera infinita Oh, não me deixe aqui tão só Não, não me deixe O sol que eu quero ver Brilhar de novo e dentro do rio A minha estrada para o amor Vem ver como estou Sem teu amor Eu sei viver Se vou, sei não voltar Na solidão Desce em morrer Vai! Vai! Estou aqui Eu sou todo Cando Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto